Boa tarde, estamos chegando para mais um live, um bate-papo, uma boa conversa, hoje com Miguel Santos, Miguel Santos, jornalista, produtor de rádio e televisão, foi produtor de Paulo Marques, de Jota Ferreira, de João Alberto e é jornalista, começou escrevendo, escrevendo na revista, fez rádio e produziu televisão. Miguel está chegando aqui para a gente conversar e falar um pouco dessa história do Santos aqui no Instagram da CBN. Miguel, a CBN está chegando, meu amigo Miguel Santos, um abraço. Mais um abraço. Uh, rapaz. Como é que está você, Miguel? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo em paz, né? Saúde. Eu estava falando, saúde, e nesse momento saúde é que é bastante importante, é o que interessa, né? Saúde é o que interessa. Miguel, eu estava falando aqui que você participou dessa história do rádio e da televisão aqui de Pernambuco, você começou no rádio, eu vi sua história, o Jorge conta bem, o Jorge mandou um abraço para você, disse que ia acompanhar, daqui a pouco ele deve estar aparecendo aqui, o Jorge José, e você viveu esse tempo todo, do rádio, da televisão, você é jornalista, o que te levou a seguir esse caminho? Bom, Paulo, primeiro eu tive um apoio, um entusiasmo de um tio meu, meu tio era viciado em rádio, praticamente a época em que só existia mesmo a Rádio Clube e a Rádio Jornal que estava começando. Ele gostava tanto de rádio que ele sintonizava diariamente as rádios do sul do país, do Rio, de São Paulo, e tinha uma aproximação também com alguns profissionais de rádio, da Rádio Clube e da Rádio Jornal do Comércio. Tanto que fez que ele me empolgou a fazer um estágio na Rádio Olinda, em 1953, se não me engano. Os estúdios, haviam estúdios avançados da Rádio Olinda, na Avenida Guararapes. Guararapes. Quando eu cheguei lá, já estava na São Francisco, lá em Olinda. Não, a Rádio Olinda funcionava na ladeira de São Francisco, mas tinha esse estúdio avançado para fazer só jornalismo no centro da cidade, cujo diretor de jornalismo era o famoso, consagrado, inesquecível Geraldo Siapra. Geraldo Siapra. E foi com ele que eu aprendi muita coisa de produção de notícias, que ele fazia jornalismo, e iniciei assim a minha atividade mais próxima do rádio, inclusive lendo os jornais falados que iam ao ar e, em seguida, a direção da rádio mandava gravar. E eu gravava o jornal como teste, como estágio que eu fiz na Rádio Olinda. Daí eu fui para a Rádio Capivaribe, onde realmente inaugurei a Rádio Capivaribe, no tempo do Sr. Arnaldo Moreira Pinto, Humberto Pinto, Genivaldo de Passe, saudoso Genivaldo de Passe, Edson, Miriam Silva e tal, e Reginaldo Silva, que perdemos também há pouco. E fiz esse trabalho também na Rádio Capivaribe. Já era ali no centro do Recife, ali? Era na rua Siqueira Campos. Uma casa barreira, que era uma loja de peças de automóveis. Por trás dos Correios ali. Por trás dos Correios, exatamente. Depois fui para a Rádio Olinda, eu praticamente trabalhei em todas as emissões do Recife, à exceção da Rádio Repórter. Rádio Repórter. Quando eu fui definida pelo Sistema Globo de Rádio, eu trabalhei na Rádio Globo, do Recife. E Rádio Jornal foi a temporada mais longa, de rádio e de televisão. E em televisão também fiz outras emissoras locais. Praticamente a grande maioria da capital eu trabalhei. E você esteve com aquele elenco da Rádio Jornal, que vivia rádio e teatro, as estrelas nacionais que vinham para as apresentações no auditório da Rádio Jornal, e também depois começou a televisão, também na televisão. O Rádio Jornal do Comércio praticamente fez um rádio, quer dizer, o rádio pernambucano, vamos falar, o rádio pernambucano, que chamam de Era de Ouro do Rádio, que seriam os anos 50, 60, 70, até chegando em 80. Mesmo com o advento da televisão, o rádio pernambucano, à época, era muito conhecida como a Era de Ouro do Rádio. Porque se fazia rádio tão, vamos dizer assim, grandioso quanto a própria televisão de hoje. O Rádio Jornal do Comércio chegava a ter três maestros contratados para três orquestras, inclusive uma sinfônica. E havia elencos de rádio e teatro, de cantores, de músicos, obviamente, locutores e assim por diante. Então, era uma emissora que mantinha quatro programas de auditório por semana, um dos quais eu cheguei a frequentar com 12 anos de idade, o programa de Hernani Seve, que era transmitido de uma da tarde às três da tarde do domingo, horário absolutamente inconveniente. Uma hora da tarde de domingo. Então, a gente ia para o auditório lotado e quando dava três horas o programa acabava, porque começava a transmissão esportiva. Porque naquela época os estádios não tinham iluminação. Então, o jogo começava muito cedo, três horas da tarde, três e meia, para terminar às cinco, cinco e meia. Então, o programa terminava às três horas exatamente para começar a transmissão esportiva. Era o rádio desse tempo que foi um rádio grandioso, maravilhoso, insuperável. Acredito que nem a televisão, com todo o poderio dela hoje, chegou a suplantar o nível de qualidade do rádio daquela época. Mas eu ouvi um dos depoimentos seus ao Jorge José, você disse que o rádio chegou e, quer dizer, começou a fazer o que o rádio fazia, aliás, a televisão, né? A televisão quando chegou, começou a fazer o que o rádio fazia e levou os programas do rádio para a televisão e as estrelas do rádio para a televisão, né? Não só isso, Paulo. Levou o dinheiro, as verbas publicitárias. Muitos publicitários se empolgaram com a imagem e o som e desviaram suas verbas publicitárias para a televisão. E, com isso, o rádio perdeu economicamente falando e teve que mudar também de programação, fazer uma programação mais econômica. Caminhou para o jornalismo, caminhou para as rádios musicais e saiu em outros segmentos modificando sua programação. Você chegou a participar da produção desses programas de auditório lá no Rádio Jornal. Por exemplo, eu me lembro, num domingo de manhã, tinha Gorilândia, não é isso? Tinha Gorilândia? É. Eu fui produtor de... Paulo Goulart. Eu fui... Paulo... Eu fui produtor de Antenor Aroxa. Antenor Aroxa. Programa Festa de Brotos, que era no auditório do Rádio Jornal, que começa no sábado à tarde. No sábado à tarde. No sábado à tarde. Revelamos grandes cantores, a Carmen Artoni, na época se apresentava Jair Gisaldo Rossi, o Grupo Alcano, muitos grupos que ainda existem hoje, e cantores, começaram a se apresentar nesse programa, que lembrava muito a época já da Jovem Guarda, né? E era comandado pelo saudoso Antenor Aroxa. Mas no Rádio Jornal do Comércio, eu fui também produtor de Nilson Lins, com um programa chamado Disco Brinde. Esse programa tinha um convênio com a fábrica de discos Rosa e Blitz, e a gente sorteava uma média de 20 LPs por dia, com perguntas e respostas. Ah, era o máximo. E o gênero do programa era de testes musicais que envolviam os ouvintes pelo telefone, que era muito em moda isso, o chamado Telefone Pedindo BIS, foi outro quadro de programa de rádio que alcançou muito sucesso nessa época. Você passou pela Rádio Clube também? Passei pela Rádio Clube já numa época mais recente, né? Mais recente, né? Eu fui produtor de um grande comunicador de rádio Pernambuco chamado Samir Abuana. E Samir... É, mas aí foi mais recente. Aí foi mais recente. Mas eu queria ainda voltar lá, você sai do rádio e vai pra televisão, e você, ainda naquela, aqui na década de 60, 70, você lá, com os bastidores, já participando, vendo os starts do Noite Black Tie, com o Luiz Geraldo, Fernando Carcelão com você faz o show no domingo. Eram dois grandes programas de auditório, um rivalizava com o outro, Castelão revelou nomes nacionais, é incrível, porque a gente sabe disso. Mas Raul Gil começou no programa Você Faz o Show. Você Faz o Show. Castelão tinha o hábito de ir a São Paulo, verificar o que havia de novidades no rádio, na televisão, nas boates do Rio de São Paulo, e ele contratava essas pessoas pra vir pra cá. E conheceu o Raul Gil numa boate, se apresentando como imitador de cantores. E trouxe Raul pra Recife. Raul passou praticamente dois meses se apresentando todo sábado aqui. O sucesso foi tão grande que quando ele voltou pra São Paulo, virou o nome nacional que é hoje. E foi quem revelou. foi Castelão. Eu me lembro de nomes assim, nacionais. Eliana Pitchman, né? Estava aqui quase toda semana participando do programa Noite Pertentai, Você Faz o Show, né? Foi o Leandro, a comediante Consuelo Leandro também, fez a temporada muito aqui. E outros nomes nacionais famosos. E tem uma passagem do Roberto Carlos. Conta aí pra gente. Tem várias. Comigo tem várias. Aconteceu de uma forma interessante. Eu era assistente, antes de trabalhar na produção de televisão, na TV Jornal, meu primeiro emprego na TV Jornal do Conheço foi assistente da gerência administrativa da TV Jornal. Na época, o supervisor administrativo chamava-se Alfredo de Oliveira, teatrólogo e tal. E, numa determinada noite, Luiz Geraldo trouxe pra Recife Roberto Carlos, que estava lançando no Brasil a música Kalembeck, um dos seus primeiros sucessos, e não o primeiro. E esse rapaz veio pra Recife se apresentar no programa de Luiz Geraldo, e quando acabou o programa, doutor F. Pessoa de Queiroz, o senador da República e superintendente da empresa, estava no seu gabinete. Vão da empresa, junto com a família, o filho Paulo, a filha Elzinha, enfim, toda a família, a dona Ló tinha, e os netos. E ele achou de me encarregar de chamar Roberto Carlos pra apresentar aos netos de doutor Pessoa. E eu fui, como menino de recado, e fui com o Roberto lá dentro do carro pra se dirigir ao hotel. E eu disse ao Roberto, o superintendente da empresa, o senador F. Pessoa de Queiroz, gostaria de cumprimentá-lo no gabinete. Eu disse, olha, me peço a ele mil desculpas, mas infelizmente, eu não tenho a mínima condição, eu estou muito cansado, naquele tempo, a perna dele, o problema que ele tinha, a prótese que ele tinha numa perna, ainda era daquele tempo antigo. que ele tinha dificuldade de andar. E ele tinha que subir um lance de escada pra o primeiro andar da empresa. E então ele disse, diga a doutor Pessoa que vá ao hotel onde eu estou hospedado, São Domingos, na época. Era o hotel top aqui, né? Até para classe A, né? É, classe A. Então, a família toda foi recebida por Roberto no hotel São Domingos, a recepção extraordinária que o Roberto proporcionou, e tudo aconteceu assim. O segundo lance com o Roberto, também comigo, foi impressionante. Eu fui designado por Samir, eu era produtor do programa de Samir Abuana, e fui em uma coletiva com ele, no hotel, onde me lembro, o hotel, onde ele gobiado, e, após a entrevista, Roberto perguntou, o Samir pediu para eu tentar com o Roberto ele gravar uma mensagem de Natal. E, após a entrevista, ele disse, Roberto, eu pertenço a rádio Itamandaré, é uma emissora, tem um programa de duas horas de duração, rodando todos os dias suas músicas, e eu gostaria que você gravasse aqui uma mensagem de Natal. Ele deu uma gargalhada em nós, todo mundo acompanhou ele na gargalhada, aí ele complementou, como é que você quer que eu faça uma mensagem de Natal em pleno mês de maio? Não tem que ver. Aí o pessoal, para puxar o saco dele, começou a rir, e eu fiquei com aquela cara de pau, aí ele disse, menino, liga o gravador, eu vou gravar, eu não venho mais aqui ao Recife, daqui para dezembro, vou deixar essa mensagem com você. Foi a única emissora brasileira a ter uma mensagem personalizada de Roberto Carlos. Roberto Carlos. Eu conversei com o Edinaldo Santos aqui, há uma semana, uns 15 dias, ele contou o fato que você fez uma surpresa para ele, colocando o Roberto Carlos ao telefone lá na Rádio da Mandané. Foi, Paulo, foi uma briga de foice, porque, veja bem, que coloca em um lugar, outra coletiva, em outro hotel, numa sala de recepção, eu não sei se foi no próprio hotel, não sei, e quando acabou a coletiva, ele e o Roberto já vinham em pé para ir embora, eu disse, Roberto, tem um colega nosso que faz um programa de duas horas com suas músicas, e eu gostaria que você batesse um papinho com ele, e ele disse, ah, com o maior prazer. Pronto. começou a minha briga de foice aí, porque tinha que ligar para a telefonista, pelo telefone interno do hotel. Não tinha celular naquela época? Tinha o recado ligar para a rádio, a rádio receber a ligação, transferir a ligação para o local onde a gente estava no hotel, e eu voltar a atender o telefone. Foi o que aconteceu o Roberto esperando. Quando a rádio, me lembro bem, um operador atendeu o telefone, e ele chama imediatamente Rui Cabral, que era o produtor do programa. Aí Rui veio. Rui, bota esse telefone imediatamente no ar, que eu estou com o Roberto para conversar com o Edaldo. Deixa de brincadeira, amiguel. Eu tenho umas horas para brincar. Tu não tem vergonha, não? Isso é a hora de estar brincando. Por favor, Rui. Aí ele não pôs o telefone e Ednaldo quase cai de cadeira no chão, porque foi uma emoção para ele enorme. não deixa de ser. Conversaram quase meia hora. Incrível, não é? E Roberto em pé, com o telefone em pé, e todo o seu staff aguardando que ele encerrasse o papo. Ednaldo era bem envolvente, comunicativo como ele é, muito bom, profissional, e conseguiu cativar a simpatia de Roberto, e os dois conversaram longamente nessa surpresa para ele, eu acho inesquecível. Aproveitando essa deixa que você me dá, esse espírito seu de brincadeira, por isso que o Ednaldo, o pessoal talvez não acreditasse de princípio que o Roberto Carlos estaria ali na linha telefônica para falar com o Ednaldo Santos, vem do que? Vem do seu pai que era português, é isso? Esse espírito seu veio daí? Você tem descendência portuguesa, o pai português e a mãe brasileira? Tenho sim, meu pai sempre me empolgou porque uma coisa importante, ele nunca se preocupou com a minha vida profissional, eu tinha a hora que chegava uma hora da manhã em casa, às vezes passava horas sem chegar em casa na hora que eu normalmente convivo com a família e ele sempre relegou esse problema porque ele sabia que eu gostava do trabalho que eu estava realizando no rádio, na televisão e sempre me empolgou com essa coisa. A única coisa que eu dei para ele foi o fato de que ele queria que os dois filhos dele fossem formados. Meu irmão formou-se em engenharia agronômica, engenheiro agrônomo, e eu só tinha o curso secundário e tal, mas antes dele morrer eu consegui fazer um curso de psicologia na faixa e olinda e dei essa satisfação. O Miguel, Miguel Francisco Rocha de Souza, não tem nada de Santos aqui, o nome artístico aí vingou, pronto, ficou Miguel Santos. Não, Paulo, foi o seguinte, antes de rádio eu era jornalista, quer dizer, eu atuei na imprensa, eu fui revisor do Diário de Pernambuco, na época de Fernando Spenser, na época de doutor Fernando Chateaubriand, que era superintendente do Diário de Pernambuco, eu fui revisor do Diário de Pernambuco, uma tarefa que não existe mais, uma profissão que não existe mais no jornalismo atual. Naquele tempo o revisor tinha que conferir o texto original feito pelo redator com o texto linotipado, feito pelo linotipista, o jornal era impresso através de como é que eu posso chamar, de tipos e eu fui uma vez, eu cheguei a nível de revisor da noite, que era mais sofisticado, que exigia mais da pessoa, e eu deixei passar na primeira página do Diário de Pernambuco uma linha virada. Linha virada era exatamente o que hoje a gente leria em uma coluna de jornal com as letras de cabeça para baixo. Isso na primeira página era um crime. E eu quando cheguei no Diário de Pernambuco, todo mundo dizia, eu cheguei para trabalhar às seis horas da noite, e todo canto tinha um aviso, compareça ao gabinete da superintendência. E todo mundo dizia, não faça de hoje aqui dentro, você vai ser demitido. Eu digo, tudo bem, vamos para você. Aí entrei no gabinete do doutor Fernando Chateaubriand, que era um homem zarrão de dois, num birozão de três metros de comprimento, eu digo, aqui eu estou lascado. Aí entrei, ele sentou-se, o jornal, eu sentei à frente dele, o jornal estava aberto, e o local da linha virada estava circulado numa linha vermelha. Aí ele disse, foi o senhor? Eu digo, foi esse senhor. Foi que houve? Dormir, sono, apenas isso. Ele disse, o senhor sabe que quando o senhor está fazendo esse serviço de revisão, o senhor é mais importante do que eu? Eu digo, sabia não, doutor Fernando? Ele disse, pois é, vá-se embora, foi um dos grandes momentos da minha vida, como exemplo para a minha vida. Uma grande lição, né? Uma grande lição. Fui trabalhar no jornal chamado Folha do Povo. Foi aí que nasceu o Miguel Santos. Muitas pessoas diziam, ah, tenha cuidado, sei quem e tal. Eu digo, vou botar um pseudônimo. Francisco Souza, sei lá. Eu não gostei, vou botar um Santos aqui. Miguel Santos nasceu aí até hoje. Trabalhei na Folha do Povo, trabalhei na Última Hora, que foi uma grande escola de jornalismo para mim, a Última Hora. Trabalhei no Jornal do Comércio, Diário da Noite, praticamente na maioria dos jornais do Recife. Fazendo o quê? Fazendo coluna de rádio, inicialmente, e depois de rádio e televisão. E terminei fazendo fofoca. Na época era fofoca de rádio. Eu cheguei a ser ameaçado de morte por um casal, eu não vou dizer os nomes, um personagem está vivo, entendeu? Uma moça que era atriz e um cantor, ele casado. Eu fui botar na revistinha que eu fazia também uma revistinha de rádio e televisão chamada Tevilândia e Canal. São duas revistinhas que saíram toda semana e fui correspondente da revista do rádio do Rio de Janeiro. Foi outra passagem muito importante para a minha vida. E esse casal, quando viu que eu coloquei uma fofoca sem citar nomes, e tinha uma atriz namorando com um cantor casado, os dois partiram para cima de mim para me agredir, foi uma coisa séria. Se eu não me cuido, eu tinha apoiado na hora. É uma fofoca que às vezes acontece, os caras não entendem, não aceitam. Mas a revista do rádio era uma revista de âmbito nacional, circulava em todo o Brasil, perdia somente para o Cruzeiro, que era uma revista nacional também de atualidades, e a revista do rádio era fantástica. Naquele tempo só tinha rádio mesmo, televisão não estava... E o Anselmo Domingos, aliás, Exato. O Anselmo Góes. O Anselmo Domingos era um editor do jornal, da revista, me convidou para ir para o Rio de Janeiro. Eu com 22 anos, por aí, e eu não tive coragem. Se eu tivesse ido, talvez tivesse me destacado também no rádio e na televisão do sul do país. A fofoca ali, a fofoca ali naquela época, era o fake news e hoje não? Era o fake news e hoje não? Hoje, fake news é mais, é mais ofensivo, é se criar uma verdade que não é verdade, que é se dar uma informação como se fosse verdadeira e não é verdadeira. Uma fonte que não é uma fonte legítima. tem a diferença na fofoca que você fazia, na fofoca que as revistas do Brasil apresentavam? Não, Paulo, porque naquela época realmente fofoca mesmo, de verdade, eram poucas. Todos os profissionais de rádio dessa época eram muito conscientes das suas tarefas. Namoricos que iam nos bastidores, mas era coisa muito natural como acontece ou todo canto. A gente provocava uma fofoca assim para ver se vendia mais revistas, mas o que interessava ao público naquela época era você mostrar o artista na sua intimidade, as coisas interessantes da vida de cada um e você que fazia vender a revista. A revista Canal e a revista TV Land circulavam por semana, um exemplar por semana. primeiro foi a TV Land e o objetivo maior era divulgar a programação das televisões. E vendia só isso, porque o povo tinha interesse de ver o que ia passar no Canal 2 e no Canal 6, que só tinha os dois canais mesmo, TV Jornal e TV Rádio Clube. E você chegou à produção do rádio, produção de programas? Eu falei para você antes de a gente conversar que eu fui jurado do programa do Jota Ferreira. Você era o produtor e Jota Ferreira apresentava na TV Jornal o programa Jota Ferreira, de grande audiência, tanto que depois ele se candidatou, foi eleito vereador pelo nome que ele teve ali naquele momento. Era um programa semanal, todo sábado, acho que três horas, três horas de programa. Você começou de duas às seis, era uma coisa absurda. Era um ano. Você teve essa oportunidade de ser jurado, mas é importante dizer que eu passei no programa, além de algumas atritos, eu tive muitos, você não acredita, eu tive atritos com cantores profissionais consagrados no Brasil que vinham fazer o programa. Às vezes vinham do Rio e de São Paulo diretamente com o objetivo de fazer o programa para cada audiência que o programa tinha e da força que o programa tinha para vender discos. E muitos desses cantores foram barrados, pelo menos dois, foram barrados por mim. Um, porque estava embriagado, chegou nos bastidores do programa de J. Ferreira, embriagado, e o segundo, porque quis invadir o auditório, fazer presepada no auditório, sem ter combinado com a produção do programa. Aí eu mandei também ele embora para a casa. Então foram dois atritos que eu tive. Mas eu fui produtor também de Cláudio Barroso, que era um estrela nacional e que veio fazer uma temporada de programa de auditório aqui. Não deu certo porque o marido dela na época não concordava com certas coisas, ainda criou alguns problemas também, houve lances econômicos, problemas econômicos, mas o curioso de tudo aconteceu, já que você está falando de J. Ferreira, que foi um fenômeno da comunicação, eu acredito até no Brasil, que J. Ferreira não tinha estrutura, eu posso dizer até intelectual, J. Ferreira era uma coisa muito povo, muita gente, e fazia um programa de auditório e também como repórter policial, se destacou aqui em Pernambuco de uma forma extraordinária. E nessa época tinha um lance interessante que é curioso, eu costumava procurar atrações para o programa, além dos cantores que se ofereciam para participar do programa, eu buscava na cidade algumas coisas interessantes. E tinha um circo internacional armado aqui no 13 de maio, e eu fui assistir o espetáculo e após o espetáculo eu procurei a direção do circo e disse, olha, vamos propor você uma permuta, a gente anuncia, promove o circo e você me oferece uma atração do circo. o diretor do dom do circo disse, se eu assistir o espetáculo eu já assisti. O que é que o senhor quer levar para o programa? Diga o que o senhor quiser, a gente leva. Digo, o elefante e o domador. Mas ele, se a televisão tem condições de botar um elefante dentro da emissão, ele tem. A TV Jornal do Comércio tem. Bota um avião e botar um elefante. E eles chegaram lá de meio dia, eu avisei um treinamento intensivo antes do elefante entrar no pau. Jota treinou o elefante jogando ele no dorso do animal e ele saía andando. E fizemos isso. O auditório veio abaixo, a fanzocada de Jota fez ele quase de irmaia e foi o maior sucesso. Havia na época um fotógrafo cujo apelido chamava-se Lambi Lambi, que costumava tirar tudo o que aparecia no programa. Quando acabou o programa o Jota chamou Lambi Lambi, Lambi Lambi, Macrana, aquelas de rolo, de filme de rolo, né? Lambi Lambi, todas as fotos que você tirou de mim com o elefante, eu quero todas elas. Se eu volto, eu esqueci de botar filme na máquina. Eu pensando aqui, eu fiz um comparativo do que foi o programa a partir desse momento ou o que era o programa a partir desse momento do Jota de fazer o programa. Tinha feirinha típica, eu me lembro lá, tinha feirinha típica, tinha calor, participando, aí eu fui lá atrás e me lembrei na época, na década de 60, acho que depois que a televisão inaugurou, acho que começou logo, os programas ali de auditório eram de paletó e gravata, não era isso? Só entrava de paletó e gravata. Era uma norma da casa. Há um caso interessante que você não sabe, quando o doutor Pessoa inaugurou a TV Jornal do Comércio, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, se não me engano, Juscelino Kubitschek, ele foi subir por uma escada que todo mundo já sabia que ninguém podia, era intocável. Só quem subia naquela escada que ficava logo no hall de entrada da TV, Jornal do Comércio, só quem subia a escada era o doutor Pessoa e mais ninguém. E o presidente da República se irmou de subir e se abriu que era o zelador, muitos zeladores, quase pulsa pelo braço o presidente da República não subir a escada. Eu disse do doutor Pessoa, mais dessas coisas. A empresa, na época, nós fizemos um outro programa, você falou em Jota Ferreira, eu fiz um programa jornalístico chamado Verdade ou Mentira, que foi comandado por José Maria Marques. E esse programa ganhou repercussão nacional. Em determinado período, houve um problema chamado doméstico entre o prefeito de Caruaru e sua esposa. E resolvemos levar o programa exatamente à esposa de quem o prefeito estava separado. O programa tinha essa norma. Todos os convidados, os debatedores, os entrevistadores, terminavam a pergunta sempre com essa outra pergunta. Verdade ou mentira? E o convidado, o entrevistado, tinha que dizer se aquilo ali era verdade ou era mentira. e por causa da presença de dona Araci Nejaim, o prefeito Traito Nejaim mandou desligar a retidora da TV Jornal do Comércio em Caruaru. O programa não passar em Caruaru. Isso deu repercussão a nível nacional e as revistas publicaram páginas denunciando ou informando sobre o caso. O Zé Maria Marques fez também um programa de sucesso que foi o seu bairro é o maior, né? Meu bairro é o maior. Meu bairro é o maior. Esse foi também o bairro que movimentamos toda a cidade do Recife. Era um programa feito com o apoio da prefeitura. Havia cantores dos bairros, atenção dos bairros, muita coisa ligada aos bairros e movimentamos a cidade sempre com Madalena contra a Casa Amarela, Derby contra Alto do Mandu e assim por diante. Foi muito interessante também. Era uma televisão com a luz com a luz da luz. Você fala também, eu pesquei do livro do Jorge José, que você disse que quando chegou a rede, a rede nacional, acabou com o espaço para a cultura local, o espaço para o artista local. E muitos dos que aqui faziam a sua arte tiveram que ir lá para Rio e São Paulo e chegaram a ser nomes nacionais. alguns que ainda hoje estão vivendo, passaram por aqui vários artistas e você conta isso, né? Realmente foi uma mudança de comportamento aqui para a cultura local, né? É, Paulo, eu acho que o rádio, tanto o rádio quanto a televisão, o rádio teve influência da televisão porque teve que mudar seus segmentos. O radiólogo começa, como ele disse, tinha grandes verbas publicitárias, praticamente os grandes anunciantes destinavam verbas elevadas para o rádio e o rádio podia manter orquestras, músicos, cantores, atores e assim por diante. A televisão aconteceu a mesma coisa com a televisão porque o fato da rede ser economicamente talvez mais melhor para as empresas não deu mais espaço à cultura regional. Então perdemos muito com isso. Perdemos comunicadores, perdemos cantores, perdemos grandes nomes que hoje praticamente não tem espaço. Tem que correr para as redes sociais para divulgar seus trabalhos. Zé Mário, está falando aqui Zé Mário Zé Mário Avesso, falem do campeonato das cidades, era um sucesso. Você também participava, produzia? Não, o campeonato das cidades é com Jorge José, Alberto Lopes, eles praticamente iam às cidades buscar as atrações, era o mesmo formato do meu bairro maior, só que envolviam as cidades de Pernambuco. Agora, você produziu, já mais recente, você falou aí na produção do programa do Jota Ferreira, você produziu Jota, você produziu Paulo Marques, você produziu João Alberto, você foi o cara que dominava isso aí na área de produção, na televisão aqui. Eu acredito que a questão de produção, Paulo, até hoje o próprio rádio, a própria telegram nunca deu muito valor ao produtor, primeiro que o produtor não aparecia, era o homem que criava os quadros, que inventava as brincadeiras, as coisas, mas o investimento era feito mais naqueles que apareciam, então a produção era muito relegada a terceiro plano. eu fui na TV Universitária, por exemplo, o programa Noite é do Onze, também comandado por Zé Maria Marques, que foram copiados literalmente por Silvio Santos. Não ia processado por isso, mas foram copiados em uma coisa mais grosseira até que se possa dizer. Por quê? Porque a criação hoje ainda é, e agora mais do que nunca, muito difícil. Você tira pelo seguinte, hoje o próprio jornalismo ele peca por falta de produção. A produção no jornalismo devia existir também, e não existe. Praticamente quem comanda o jornalismo são os titulares, redatores, mas não tem um trabalho mais profundo de algumas matérias que são feitas e que poderiam ser melhor aproveitadas no vídeo. Eu posso lhe garantir o seguinte, que tive o privilégio, vamos dizer assim, de conviver com gente que realmente me deu também muito prazer. Paulo Marques, o próprio José Maria Marques, Jota Ferreira, Cláudio Barroso, foram muitos os nomes. Nilson Lins no rádio, eu fiz programação com o Nilson Lins na Rádio Arnaldo Comércio, e assim por diante. Então, não é só a figura do que aparece, é preciso que ele tenha por trás uma produção, senão ele não será ninguém. E muitos cresceram, não por mim, mas pela produção que ele pôde cotar. Entendeu? Ainda hoje, o forte é produção. O forte hoje é produção. Você, sem produção, você não pode fazer a coisa de improviso. Você tem que produzir, tem que planejar, e dá a cara. A CBN é uma rádio que trabalha muito com produção. Ela tem 24 horas de notícias, faz 24 horas notícias, com opiniões, com comentários, e opiniões, diversificação das opiniões, da opinião. Não é uma só opinião. Tem várias pessoas, ou vários profissionais, para darem opinião. Mas, nomes aqui, que foram ali, desse momento, do rádio e da televisão, aqui em Pernambuco, Fernando Castelão, Luiz Geraldo, Amarim Lincés, Antiógenes Tavares, o Jorge José, que esteve aqui com a gente, logo no começo, o Oswaldo Seco, Oswaldo Seco, eu me lembro, que era o Câmara, e depois, ele também tinha ideias, e participava de produção, era casado com uma das irmãs, a Seu Mã, Valéria e a Seu Mã, que cantava, era cantora, né? Cantora, da dupla, irmãs da Seu Mã, Valéria e Jerusa, de Garanhuns, de Garanhuns. E o ambiente que você viveu, naquele, daquele, o começo da sua vida no meio, no meio artístico, radialista, na época que você começou, o radialista, ainda nem, o radialista e os jornalistas, havia uma profissão registrada, não era, nem um jornalista, só em 79, que vieram os registros, e a formalização, a regulamentação da profissão de jornalistas, e de radialistas, mas era um ambiente ali, onde os profissionais eram formados, como você falou, pela experiência vivida, chegava, alguém trazia, alguém dava essa oportunidade, e a pessoa ia se desenvolvendo, sendo criativo, que até hoje isso é que sustenta, inclusive, qualquer profissão, o gostar, o querer, e o saber, e o aprender, a gente está aprendendo sempre. Claro, não tenho a menor dúvida, a produção me parecia, na época, uma coisa importante, porque o próprio comunicador, o animador de auditório, às vezes, não tinha boas ideias, se deixassem de fazer o programa por conta própria, talvez eles fizessem muita coisa que não agradasse ao público, e a gente procurava buscar as coisas que realmente pudessem atender os ouvintes. Eu fiz uma homenagem a Leonardo Sullivan, no auditório do Canal 2, no programa do Jota Ferreira, que ele jamais esperava que pudesse acontecer. Um tipo que se fez muito, sua história, aquele impacto que se dá à pessoa, que hoje nem sempre é impacto, é combinado, mas eu consegui levar Leonardo para o programa. O Faustão faz muito. Pronto, Jota Ferreira, e em determinado momento, quando ele acabou o programa, entrou a voz de Dantas de Misfita, que era um excelente narrador, contando a vida dele. ele ficou apavorado, parado sozinho no palco, o público, entrou uma música grandiosa, bonita, em fundo, e Dantas começou a contar a vida dele. Aí começaram a entrar as pessoas da amizade dele, a esposa, os filhos, a mãe, a família, os amigos, aquele que deu a primeira mão a ele no rádio, que foi Walter Lins, e ele foi se emocionando, se emocionando, foi as lágrimas, quer dizer, isso a gente produziu sem que ele soubesse de nada, claro. Onde se faz, combinado. E o homenageado às vezes, olha, não deixe de chorar, não, se você chorar, a gente perde todo o trabalho. Uma coisa muito autêntica, né? Eu fiz isso, eu fiz coisas que, eu tive o privilégio na minha vida de viver emoções que eu acho que, não sei se eu, talvez tenha sido por causa dessas emoções que eu cresci mais na minha profissão. Eu cheguei a pisar o palco do Teatro de Santo Isabel ao lado da inesquecível, talentosa, extraordinária, Bibi Ferreira. Ela veio fazer uma temporada no Recife, uma peça espanhola, uma opereta, e exigia a presença de oito, dez figurantes. E um dos encarregados desse grupo de figurantes me ligou às pressas e disse, Miguel, vá urgente que um dos colegas adoeceu, você vai substituir. Mas, rapaz, eu não sei, nunca sei nem onde é o Teatro do Sabel. Não, você vai a tal lugar e lá vou eu. Seis horas da noite eu entro no teatro. Ele disse, só vem pra cá, vem pra cá, você vai botar essa roupa aqui e tal. O que é que eu vou fazer? A gente explica na hora. E eu entrei no palco sem saber o que ia fazer. Antes disso, fui recebido por Bibi Ferreira no camarim dela e ela me disse assim, Miguel, é um prazer muito grande trabalhar com você. Você vai dar um brilho maior à nossa... à nossa... à nossa... Eu é um figurante que não sabia nem o que ia fazer no palco. A felicidade de conviver com a maior estrela do teatro brasileiro foi Bibi Ferreira. Miguel, você... Sim. Pode falar. Não, não. A outra emoção foi trabalhar no cinema nacional. Não, essa é brincadeira. Trabalhar no cinema... Jarbas Barbosa, irmão de Chacrinha... Chacrinha era amigo nosso. Convivi em algumas oportunidades com o Chacrinha. E indicou-me pra coordenar um trabalho junto com a direção da TV Jornal do Progresso, já que Jarbas vinha filmar aqui no Recife um trecho do filme Juventude e Ternura que contava a vida de Wanderleia. E eu tive a satisfação de dar todo o apoio. A gente fez o receptivo no aeroporto com câmeras em tudo que era lugar. Muita gente no aeroporto pra receber Wanderleia. Mas no final de tudo, Jarbas disse olha Miguel, tem uma cena aqui que você vai ter que entrar. O que é? É você entrevistando Anselmo Duarte que era o ator e vilão da história. Não era o galã, era o vilão. Você vai entrevistar Anselmo Duarte no hall do Grand Hotel. Eu vou ser Hélio de Oliveira eram três repórteres fajutos, né? E a gente começou a fazer o trabalho escrevendo assim fazendo o que estava perguntando que depois fizeram a dublagem e eu passei na tela seis segundos. de um filme nacional. De lado com o Wanderleia. Mas Miguel, aí você pegou toda essa sua bagagem da televisão, da produção na televisão, dos grandes programas que tínhamos aqui na programação local e foi pro rádio. Fez o caminho inverso. Foi pro rádio, produziu Samira Buana. Quanto tempo você produziu Samira Buana? Bom tempo, né? Eu não tenho produção de dizer isso porque eu realmente não gravo. Eu trabalhei com o Samira a partir do momento que ele foi para a Rádio Tamandaré, depois nós fomos para a Globo, da Globo nós fomos para a Rádio Olinda. Olha, eu acho que eu tenho... Rádio Olinda. Eu sei que terminamos na Rádio Clube. Então, praticamente, percorreu quatro questoras, eu na equipe de produção de Samir, que é um grande profissional, é um radialista que eu vi, eu ouvi Mário Luiz, superintendente do Sistema Globo de Rádio, almoçando conosco no próximo Rádio Globo no Rio de Janeiro, eu ouvi Mário Luiz chamar Samir para ocupar um espaço ou horário da tarde ou no Rio ou em São Paulo e na Rádio. Eu nunca vi radialista nenhum do Nordeste receber uma proposta dessa. Samir declinou do convite porque não queria ficar longe da família e tal, mas era um grande profissional, era, não, era um grande profissional e eu tive esse privilégio de trabalhar com ele como com outros grandes nomes do rádio e da televisão de Pernambuco com os quais eu só tive prazer. Eu recordo de ouvir o programa do Samir e a produção, a produção daquelas entrevistas com os atores, artistas da Globo, acho que era na época da Globo, depois também foi feito lá na Tamandaré, mas na Globo, aproveitando o cast da TV Globo e Samir entrevistava aquele pessoal ali, quer dizer, a produção preparava tudo aquilo ali na época que a gente não tinha ainda o digital, o arquivo digital, a facilidade hoje que a gente tem de transferir um arquivo e vocês faziam um programa todo produzido ali, um trabalhão, mas dava orgulho de fazer o negócio daquele, né? Porque, Paulo, aquele tempo era o rádio companheiro, o rádio que falava ao coração das donas de casa, entendeu? Era um rádio diferente do rádio de hoje, do rádio de antes da época de ouro do rádio. O rádio quando mudou de programação buscou a interatividade com as donas de casa. E Samir fazia isso muito bem. Fazia conselhos para as donas de casa, tinha um conselho de coração que toca, ele abria o programa tocando no coração dos rádios. Isso foi um estilo de rádio que marcou no Brasil inteiro, mas aqui em Pernambuco principalmente com Samir. Mas era trabalhoso fazer, não era, porque a gente tinha que ir para a máquina e escrever duas, três laudas para o comunicador ler, né? Não vinha da cabeça deles, de cada um deles. Então, havia realmente um trabalho pesado da produção, que hoje não existe mais. o rádio é mais objetivo, mais interativo, mais jornalístico, talvez até muito mais econômico, porque naquele tempo se exigia mais trabalho, mais gente trabalhando, pesquisa, essa coisa toda. Não sei comparar, não, mas eu acho que cada um no seu tempo, o rádio de hoje é um rádio mais fácil de realizar do que o daquele tempo. Eu ia fazer essa pergunta para você. Aliás, constatar isso para você. Hoje, o rádio é muito mais fácil de fazer. Eu fazia o plantão esportivo, eu ouvia um rádio transglobo, nas ondas curtas para ouvir rádio Tupi do Rio, rádio Tupi de São Paulo, as rádios aqui Verde Mares e Fortaleza, tudo numa onda curta para você acompanhar os jogos. Hoje, você tem a internet, você escuta com a qualidade local, qualquer rádio, qualquer parte do mundo, ficou muito mais fácil de você produzir um programa com mais qualidade desde que você queira fazer um programa dirigido para tal público. Exatamente. O rádio hoje está mais fácil, como você diz, em relação às facilidades que o rádio tem de buscar essas coisas. Mas se abandonou o rádio companheiro, o rádio que fala no coração, no pé do ouvido da ouvinte, que naquele tempo havia um público feminino muito mais arraigado, muito mais ligado ao rádio do que hoje. E o Samir, por exemplo, era um comunicador que buscava muito isso, o Haroldo de Andrade na Rio de Janeiro e tantos outros comunicadores que faziam o rádio mais objetivamente buscando o lado sentimental, o lado emocional do ouvinte. Hoje, o rádio é jornalístico, ou é musical, ou é evangélico. O tempo passa rápido e aqui nós só temos 60 minutos. O resto são 6 minutos para a gente conversar ainda. daí eu estou vendo aqui Cléo Nisseas dizendo aqui Miguel é um talento, ele está acompanhando e o Cléo é um dos defensores de que a radionovela ainda teria espaço no rádio hoje. Você acha que teria? teria, mas você já imaginou a gente buscar os atores? Iriam buscar de onde? De teatro? Ator de teatro não faz rádio e rádio, ator de rádio não faz teatro, são duas coisas diferentes. Teria que formar um grupo, talvez uma escola de comunicação no Senac e a gente investir nisso e fazer esse tipo de rádio que o Cléo com certeza viveu com o pai dele momentos inesquecíveis. Eu acompanhei muitos ensaios de Geraldo Lopes no quinto andar do prédio do Rádio Jornal do Comércio com aquele grupo de doze atores, radiatrizes e radioatores ensaiando a novela antes dela ir ao vivo para o ar, porque nada era gravado, era tudo ao vivo. então era uma coisa trabalhosa e exigia muito uma coisa que não se tem mais hoje com facilidade no rádio, talento. Cortou, Miguel, repete. Hein, cortou? Cortou. Está me ouvindo agora? Estou, sim. Eu estou dizendo que o rádio de hoje, o rádio de antigamente exigia uma coisa que era fundamental, talento, que a gente não encontra com muita facilidade hoje. É o imediatista, é o cara que... Eu ia dizer que talento também nunca foi fácil, né? Talento, nem todo mundo é talentoso, mas existem talentos que você tem que descobrir, tem que dar oportunidade para que existam. Aí o Cleo está dizendo aqui, complementando, a culpa é do rádio. Cleo, obrigado, amigo. Mas, Miguel, muito boa essa conversa com você, amigo, de rever você, você se cuide, né? Todos nós temos que ter cuidado, né? Nesse momento, não há ainda nada, no meu entendimento, e não só meu, mas do pessoal da ciência, nada que evite com mais força, com mais certeza do que os cuidados com lavar as mãos, com a máscara, com o isolamento social, se você pode, para não ser tomado por essa pandemia, por essa Covid, né? acredito que o problema maior ainda seja, Paulo, a ansiedade, o pânico, o estado de angústia que muitas pessoas atravessam hoje em dia por causa dessa doença. que todos souberem se contra... se... se comover, não. Puderem se controlar e evitar o problema emocional que ele é maior, mais grave do que o problema físico, no meu entendimento. Tá bom, Miguel, obrigado. Olha, aqui está o recado aqui ainda do Jorge Ricardo, um forte abraço de Jorge Coelho e Silene Araújo. Silene, que você conhece muito bem, participou muito de algumas produções suas lá na TV Jornal, né? Ela estava... Ela deu aqui a mensagem. Ela era a menina que era menina. Doze anos. Quando tinha doze anos, é. É. Valeu, Miguel. Então, um abraço, amigo. Tá certo. Pra você, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para todos que nos acompanharam e estou sempre a suas ordens e parabéns pelo seu trabalho. Valeu, Miguel. Gente, obrigado aí a todos vocês que nos acompanharam aí nessa live no Instagram da CBN. Nós estaremos aqui na próxima terça-feira às cinco da tarde com outra... outro bate-papo, um bom papo, uma boa conversa. Hoje foi com o Miguel Santos, produtor, jornalista, o mundo artístico aqui, que a televisão e o rádio conhece muito bem de perto do começo aqui do rádio e da televisão, que foi produtor de alguns profissionais aqui que fizeram sucesso, como a Jota Ferreira, Samira Buana, João Alberto. Obrigado a vocês. Boa tarde. Muito obrigado. Um abraço, Miguel. Um abraço para você também. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado.